Música 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 Por vocês, se precisar ser julgado porque o que é bom não se julga se vê. Trazindo pra vocês agora, pisando rapidinho, é Música Que é o seu futebol! Que é o seu futebol! Que é o seu futebol! Na rua de competir Caindo e levantando E contanto, ficar aqui Estamos sempre juntos Pra compensar ałbymção Aqui é o Navarro Que ajuda a consequência Nos nossos killings ForGod Charlotte αι Fruz drei Tchau, tchau 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 E aí